Que toda alma glorifique a minha bondade, desejo a confiança das minhas criaturas, exorta as almas a uma grande confiança na minha inconcebível misericórdia. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com um Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te com as suas graças. Ó, como me é cara a tua alma. Inscrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravaste como chama profunda no meu coração. Senhor, diante da tua presença, diante da sua inconcebível misericórdia, nós queremos renovar a nossa confiança em ti. É desejo do teu coração, Jesus, que nós nos aproximemos da sua misericórdia, de estimar de misericórdia que o Senhor se derrama sobre cada um de nós. Nesta hora, neste momento, queremos mais uma vez dizer, Jesus, eu confio em vós. Eu confio na tua graça. Eu confio na tua misericórdia. Eu confio nas tuas promessas, Senhor. Eu confio, Senhor, neste tempo de graça que estamos vivendo, tempo da misericórdia. E quero renovar, Senhor, a minha confiança em ti. E dizer, Jesus, quantas vezes, Senhor, até mesmo peço perdão pelas vezes em que eu confiei em situações, confiei em pessoas, em bens materiais. Mas agora eu descobri, Senhor, que a minha confiança precisa estar somente em ti. Que é o Senhor da minha vida. Que é o Senhor da minha história. Porque em ti, Senhor, eu posso, Senhor. Em ti, Senhor, a minha vida é restaurada. Em ti, Senhor, a minha vida é reconstruída. Em ti, Senhor, a minha vida, Senhor, eu posso recomeçar contigo, Jesus. Dá-me a graça, Senhor, da fidelidade. Dá-me a graça, Senhor, de permanecer fiel a ti. De não falar somente palavras ao vento, não. Mas quando falar, Jesus, eu confio em ti. Verdadeiramente, Senhor, colocar a minha confiança, colocar as minhas atividades, os meus afazeres, minhas preocupações, toda a minha vida, colocar nas tuas mãos, Senhor. Porque tu és o Deus da minha vida. O Senhor da minha história é o Senhor quem conduz, Senhor, toda a nossa caminhada. Lanço-me com confiança na sua misericórdia. Senhor, eu sou essa alma pecadora, que por muitas vezes tem medo do Salvador. Quantas vezes, Senhor, dentro do meu coração, não consegui tomar a iniciativa de me aproximar de ti. Mas hoje eu sei que a iniciativa é sua e que por primeiro o Senhor se aproximou de mim. Obrigada, Senhor, porque de fato eu não sou capaz de elevar-me a ti. Mas se o Senhor me sustenta pela mão, eu me aproximo do seu coração. Eu não quero fugir de ti, Senhor. Muitas vezes o meu coração até deseja sair da tua presença. Mas eu não quero fugir da tua presença, ó Pai. Eu quero me lançar com toda a confiança do meu coração. Eu quero me lançar com toda a confiança em ti. Quantas vezes o meu coração deseja um abraço de Pai? Quantas vezes o meu coração deseja um lugar de aconchego? Quantas vezes o meu coração deseja ter um colo para que eu possa me jogar? Assim como uma criança pequena se joga nos braços do seu Pai, eu hoje, Senhor, lanço-me com confiança nos seus braços de Pai. Eu lanço-me por inteira e eu me jogo por inteira, Senhor. Coloco todo o meu coração nessa oração, nesse meu encontro contigo. Coloco toda a minha vida. Eu quero dialogar com o Senhor, dialogar a sós com Deus de misericórdia. Como eu desejo, Senhor, dizer-te palavras de perdão? Como eu desejo, Senhor Jesus, dizer-lhes palavras de agradecimento? Dizer-lhes palavras de adoração? Sim, Jesus, eu me lanço com toda a confiança do meu coração na Sua misericórdia. E nessa misericórdia, Senhor, nós nos entregamos. Nessa misericórdia, Senhor, nós nos lançamos. Nessa misericórdia, nós colocamos toda a nossa vida, toda a nossa história. Talvez nossa história sofrida, talvez a nossa história não muito bonita. Mas em Ti, Senhor, é possível a nossa história ser restaurada. Em Ti, Senhor, a nossa história pode ser recomeçada. Sim, sim, Senhor, porque na misericórdia de Deus, nós podemos fazer uma experiência nova. Contigo, Senhor, nós podemos, Senhor Jesus, reconstruir a nossa vida. E nós queremos, Senhor, reafirmar a nossa confiança em Ti. Nos lançarmos ao Seu coração. Nos jogarmos, Senhor, como esta criança que se joga ao abraço do Pai. Nós queremos nos lançar a Ti, nos lançar a Sua misericórdia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está de braços abertos para nos acolher. Seu coração está aberto para acolher a cada um de nós. Mesmo que seja, como diz aqui a passagem do diário, a alma mais pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim. Mesmo que seja você, se sinta o maior pecador, não tenha medo de se aproximar do Senhor. Ele te espera, Ele te acolhe, porque Ele é o Deus da misericórdia que te restaura e te convoca um tempo novo no dia de hoje, neste momento, nesta hora, a hora da misericórdia. Lanço-me com toda confiança na Sua infinita misericórdia. Jesus, eu confio em Vós.